Olá, bem-vindos à segunda temporada de How to Do. Nesta série, a gente fica ligado nos vários mercados industriais em que a DAO atua. Meu nome é Adame, sou especialista técnico para o mercado de consumo eletrônica na DAO, na América Latina. Nesse episódio, vamos conhecer sobre as aplicações de silicones em mobilidade e transporte. Afinal, são centenas, talvez milhares de aplicações de silicones em carros, ônibus, motos, seja em veículos com motores de combustão interna ou em tecnologias de híbridos e elétricos. Bem, vamos apresentar algumas delas para vocês agora. Chega junto! As principais demandas dos veículos com motores de combustão interna estão relacionadas à presença de combustíveis, óleos e o inevitável calor gerado por esse tipo de propulsor. As juntas e as vedações de silicone ajudam a manter selados e a evitar a fuga de óleo dos compartimentos do motor, do câmbio, diferencial e radiador. E ainda evitam que a poeira, os particulados e a umidade entrem nesses componentes. Manter a flexibilidade ao longo da vida útil, apesar do constante contato com produtos químicos, é uma das grandes vantagens desse polímero tão fascinante como é o silicone. A segunda grande demanda desses motores é o calor gerado. Dentro da câmera de combustão, a temperatura pode chegar a até 2.500 graus Celsius. E nas paredes dos cilindros e no cabeçote, há até 200 graus Celsius. Aí é que entra a química do silicone, que suporta temperaturas de até 260 graus Celsius em algumas formulações. Isso garante alta durabilidade, mesmo quando sujeita a essas condições extremas. Sem falar nos silicones para cabo de vela, diafragma de servo-freio, anéis ou ring em diversas partes, entre outros. A mobilidade elétrica já é uma realidade hoje. No mundo todo, houve uma mudança global em direção à adoção de veículos elétricos, gerada pelos regulamentos de emissões mais rígidos, investimentos de governos e aumento do interesse do consumidor, causando um impacto significativo. Aliás, se você estiver procurando otimizar o desempenho da bateria, melhorar os sistemas de segurança ou reduzir o peso de um veículo, temos uma solução para atender essas necessidades. Combinando décadas de experiência global com um portfólio de soluções projetadas, nossa equipe está aqui para ajudar você a navegar no mundo dinâmico da mobilidade elétrica e a desenvolver a próxima geração de veículos elétricos e autônomos. Tanto em veículos de motores de combustão interna como híbridos ou elétricos, algumas coisas não mudam. Faróis, lanternas, luzes de direção, interiores e pneus estão entre as aplicações que a Dow pode ajudar. Além de silicones, a Dow tem uma plataforma global de mobilidade chamada Mobility Science. Nela estão todas as tecnologias da Dow num só time, concentradas num só lugar. Resumindo mais de um século de experiência na indústria de mobilidade e transporte, seja em veículos de motores a combustão interna ou elétricos, você pode contar com a Dow. Use o QR Code que aparece na tela e explore o universo da Dow em mobilidade e transporte. Ah, e não deixe de assistir aos outros episódios dessa série. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho